Vocês devem se lembrar daquela estudante da Universidade Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro, que foi vítima de bala perdida em 2003 e ficou tetraplégica. Pois bem, a pérola da justiça agora, que na verdade aconteceu em agosto desse ano, foi que o culpado ou a culpada é a própria Universidade Estácio de Sá. E agora, preparem-se para vomitar, que eu vou ler a explicação do relator, ministro Raul Araújo, ministro indicado pelo Lula. Embora a ocorrência não se situe dentre os riscos normais e inerentes à atividade principal de um estabelecimento superior de ensino, a entidade agravante incidiu em falha no dever de resguardar a integridade física dos estudantes, quando ignorou os avisos e advertências de criminosos, baseados em suas vizinhanças, alertando que promoveriam tiroteios no dia do lamentável evento. A justiça entende que a Universidade Estácio de Sá é culpada por ter ignorado aviso de bandido, de traficante. Ou seja, para a justiça, o sujeito que constrói uma universidade, que paga impostos, que segue toda a legislação, ele tem que obedecer aviso de traficante. Se traficante mandar fechar as portas, você tem que fechar. E se por acaso uma bala atingir alguém que estiver naquela universidade, a culpa será inteiramente da universidade. E a mesma foi condenada a pagar uma indenização de 400 mil reais a título de danos morais, 200 mil por danos estéticos, danos materiais, e custear todas as despesas médicas e ainda indenizar a família da estudante. Por algo que ela não fez, que ela não causou. Aí vocês podem entender por que eu digo e repito, e eu até citei a Anne Rand em um outro vídeo, como o Estado promove a violência. Nós vivemos o Estado violência. E o estatismo promove sim a violência. Então, você não pode analisar esse caso de forma simples a curto prazo. Você tem que questionar a longo prazo. Por exemplo, para começar, o Estado é que proíbe o uso de drogas. Ao proibir as drogas, ele cria imediatamente a figura do traficante. E como eu falei, o Estado jamais vai acabar com as drogas. Elas sempre existiram, existem e existirão. E usuários sempre vão existir. Aí o Estado se arroga o dever de combater o tráfico de drogas. Coisa que não faz. Nenhum Estado consegue isso. Nem os Estados Unidos. E aí fica essa farsa de que a polícia está combater o tráfico de drogas. Os traficantes. Os traficantes simplesmente reagem, atingem uma pessoa e o culpado da história é estabelecimento privado. O que eu acho mais hipócrita nessa história toda, e principalmente hipocrisia de ministro, de juiz, e de qualquer operador do direito. Eu sei que muita gente aí vai ficar ofendida, mas é verdade. Os advogados, promotores, defensores, juízes, o que for, fazem parte de uma farsa. Essa que é a verdade. Porque para aguentar decisões desse tipo, você tem que aceitar fazer parte de uma farsa. Isso não é justiça. E eu já estou vendo até estudante de direito querer me corrigir, vomitar aqui o que aprendeu nas suas aulinhas de direito, como se aquilo fosse a verdade absoluta e incontestável. Parece que estudante de direito não tem a menor capacidade de contestar o que aprende na escola. Eu estou baseando na realidade. O que funciona, o que não funciona. Agora o sujeito pega uma teoria lixo e vem querer impor na vida real? É isso que dá. Então, a verdade é a seguinte. O Estado não dá segurança para ninguém e nunca vai conseguir dar. Acabou de morrer a juíza Patrícia Scioli do Rio. Por quê? E essa crítica vai para ela também. Porque ela fazia par do Estado e acreditava que o Estado promovia segurança. Ela própria foi vítima da própria crença ilusória de que o Estado provê segurança. Morreu. Juíza não tem proteção. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, lá do Rio, teve que ir embora do país. A crítica também recai sobre ele. Acredita que o Estado dá proteção? Talvez nem acredite, né? Porque se acreditasse, não teria saído do país. Agora, se ele defende que o Estado é capaz de proteger o indivíduo, então ele é absolutamente hipócrita. Aí o caso recente do cinegrafista da Band, que também foi baleado. Pois é, o BOP talvez se esqueceu de avisar os traficantes que ele só tem colete até um certo calibre de bala. Acima disso, colete não protege. Que coisa, né? Ou seja, nem o cinegrafista com colete foi protegido do lado do BOP, da polícia. Então, aí eu pergunto, e você, sem colete, sem nada, você acha mesmo que está protegido? Você acredita que a polícia vai te defender? Vai te proteger de alguém? E pra piorar, ainda vem essas campanhas ridículas de desarmamento, que reforçam ainda, dizendo o Estado vai nos proteger, precisamos desarmar todo mundo. E os juízes, que são os piores dessa história, lá no seu mundinho perfeito, estatal, teórico, emitindo essas decisões estapafúrdias, condenando empresas privadas, ignorando a incompetência estatal. Agora, como que seria o certo? Já que alguém vai questionar, você critica e não dá a solução? O certo seria o quê? O principal culpado, é óbvio, que é o cara que atirou. Mas, antes dele, o principal culpado dessa história, já que a gente está sob a tirania estatal, é o próprio Estado. Agora, vai ver quando o juiz condena Estado. No caso dos precatórios aí, a justiça não tem força nenhuma. O próprio Estado, devendo para o cidadão, por exemplo, e o cidadão até morre, e nada é feito. Agora, você acha mesmo que um juiz, um ministro, algum dia vai condenar o Estado por omissão, falha na segurança? E, claro, né? Vão aparecer inúmeros defensores do Estado, do direito, dizendo que eu sou ignorante, que eu não estudei direito, que eu não entendo a teoria tal, a X, a Y, a Z. Eu não preciso disso. Eu apenas vejo a realidade. A realidade não funciona. E é o que eu falei. Eu só tenho essa vida. Eu não posso ficar esperando até a morte para vocês conseguirem implantar a sua teoria maravilhosa estatal e, quem sabe, fazê-la funcionar. Coisa que nunca vai acontecer. A gente não precisa esperar ou testar. Não vai acontecer. Nem a Noruega, que é o primeiro IDH do mundo, foi capaz de proteger do atirador norueguês. Aí, é claro, né? Aí eles vão falar não, mas não é bem assim, não é proteção absoluta. Bom, se não é proteção absoluta, então vamos acabar com essa farsa estatal. É claro que viver implica em riscos. Estar vivo já é correr um risco. Só que eu preferia muito mais ter direito a ter minha arma, em vez de pagar impostos para a segurança que não existe, poder pagar uma empresa privada para me dar segurança, do que continuar vivendo nessa farsa. Agora, esse ministro aí, Raul Araújo e outros do direito estatistas, se eles quiserem, eles que fiquem de quatro para traficante. Quer dizer que implicitamente ele reconhece o estado paralelo e se o traficante mandar fechar as portas, tem que fechar, senão você assume o risco de morrer e a culpa será sua. Que maravilha! Que lixo de interpretação, que lixo de direito, que lixo de justiça a gente tem e que lixo de pessoas que ainda defendem toda essa porcaria, todo esse teatro jurídico aí. Então, baseado nesse raciocínio, a próxima vez que você for assaltado, se você reagir e sofrer algum problema, é capaz até da justiça falar, bom, a culpa é sua, você reagiu, você assumiu o risco de ser baleado. Tá igual aquele caso lá da ética de bandido, né? E o sujeito ainda justificando, ah, ele reagiu, tomou bala. Por isso eu sou e sempre serei contra o Estado e não tem quem vai me convencer de que o Estado é algo bom. Ainda mais o Brasil, que é um verdadeiro filme de terror, com as decisões mais estapafúrdias que você possa imaginar. Ou nem possa.